Valentino é uma das grifes mais exclusivas no mundo, sofisticadas, elegantes, que veste mulheres do jet set internacional, digamos assim. Quando Valentino próprio assinava as coleções, eram de cílios glamurosos, mas numa linha social. Claro que tinha preta-porter, mas agora que ele não assina mais as coleções, a roupa se tornou mais dia a dia, de repente, porque tem muitas peças nessa linha. Vale a pena você conferir, e esse de cílios foi um de cílios exclusivo que ele fez, e é da coleção 2017-2018. Confira com exclusividade a grife Valentino, aqui no programa Via da Moda. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. Amém.